Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Estou falando boa noite porque estou narrando esse vídeo à noite, né? Eu fiz à tarde, mas devido ter muito barulho, então eu tirei o som original e estou aqui gravando à noite, então eu queria, tirei o barulho do dia, mas a noite está do mesmo jeito, o guarda passando aí, mas eu vou continuar. Então, hoje eu resolvi dar uma arrumada nessas roseiras, porque elas estão, elas cresceram, andaram assim, emendaram uma na outra, mas até agora não botaram flores e devido essa parte aqui fica embaixo do alpendre, é do lado de fora, mas fica embaixo do telhado, então criou bastante fungo e os galhos ficaram verdinhos, mas sem folhas, não tem folhas nos galhos de cima e nem tem flores, elas não deram flores, elas estão plantadas junto com essas folhas aqui, com essas cores de rosas que não são trepadeiras, essa tá com fungo, eu já botei bastante produto aqui, mas ela continua com fungo e eu continuo tentando acabar com eles, né? Dar essa cinza na folha e mesmo assim ela cresce e bota flores, dá muitos cachos, eu pudei ela no tronco, mas ela já brotou tudo e já tá florindo novamente, olha como a florzinha dela é bonita, é uma mini rosa pequena, pequenininha, então, é a rosa que eu pudei, essa é nessa parte aqui, junto com essas que também estão com fungos, essa vermelhinha melhorou depois que eu pudei, não tem mais as folhas, não tem mais essa cinza, né? Essa daqui também vou podar as pontas, porque ela tá com ponta seca, então, aqui, eu já tô começando tirar os vasos, porque os galhos estão todos enrolados no fio, passando por perto desses vasos e eu vou tirar todos eles e colocar no chão pra podar com mais segurança, né? Pode ser que um vaso desse caia na minha cabeça ou então, mesmo que caia no chão, aí eu vou perder minha planta e não é isso que eu quero, então, eu vou tirando, vou tirar todas essas, colocar aqui no chão, né? que são plantas pendentes, também estão precisando de esterco, colocar aqui, olha que céu maravilhoso, o céu bem azul, hoje o dia tá muito quente, bastante quente, só que essas pendentes ficam na sombra e eu tenho que regar todos os dias, porque acho que o vaso é pequeno e elas secam muito rápido, olha só, essa roseira, ela subiu e agarrou-se nesse fio, né? Ela tava com bastante folhas, mas agora secou um pouco das folhas, eu vou tirar as que estão feias e deixar só a parte que tá verdinha e com folhas, com folhas bonitas. eu vou esperar mais um tempo, se ela não botar flor, eu vou trocar, vou tirar elas daqui dessa parte e colocar no vaso uma... colocar outro vaso com uma rosa que suba, que ande, né? e fique bem bonito e dê muitas flores, pelo jeito eu vou ter que colocar a vermelha que já tem, que é muito resistente e dá muitas flores e eu estou com bastante mudas, tenho muitas mudas delas. Essas plantas requerem muito cuidado, muito esforço, né? Porque não é fácil manter um jardim bonito e com flores, dando flores. sempre tem que ter manutenção, é poda, é esterco, é tirar folha doente, trocar terra, tem bastante trabalho. como são muitas, todos os dias, eu tenho alguma coisa para fazer. Hoje foi um dia que eu não tive tempo de regar todas as plantas, então, eu molhei só as do Alpendre, depois dessa poda e as da frente da casa. Mas amanhã continua o trabalho na parte de trás e essa daqui já está do jeito que eu queria, né? É diminuir as flores, as folhas que estavam penduradas, né? Os galhos. E também para ver se diminui esses fungos, que eu acho que está com bastante fungo e caem nas que estão embaixo e adoece as folhas também das outras que estão criando essa cinza, essa massa branca. é uma massa branca que dá nas folhas e até agora eu não sei o que é que vai acabar com isso, que eu já usei um produto à base de fumo, eu já usei detergente, sabão em pó, boto canela em pó e até agora eles não desapareceram totalmente, eu acho que eu vou tirar desse lugar, pode ser um lugar que pega um pouco de sombra talvez eu tenha que colocá-las no sol. Então, essa roseira aqui das trepadeiras, essa é a que deu, só essa que deu flores. Então, ela vai continuar nesse local, porque ela está bem e está bem florida também. Está mostrando um pouco escuro, porque eu estou filmando pelo lado de dentro, de dentro para fora. não tinha como fazer de fora para dentro, porque não tinha ninguém para me ajudar, eu estava sozinha. Então, eu resolvi fazer assim, mas depois eu vou mostrar pelo lado de fora. Não está mostrando, mas ela está cheia de flores. Nossa, essa é cor de rosa, bem bonitinha. Vai junto com essa vermelha. Depois eu mostro novamente. Essa era a que eu estava podando por dentro. Olha só. E essa da frente também. Essa é a primeira. Então, agora eu vou levar vocês atrás, para mostrar uma partezinha aqui, que eu já dei uma modificada. O menino está trabalhando hoje. Ele colocou bastante terra nova aqui nesse canteiro. Passei todos os vasos para fora. E mandei aterrar, né? Ele e outro rapaz, eles colocaram do... Pegaram de outro lugar, uma terra, um barro, um terreno de trás. Aterrando lá da mata, um barro misturado com folhas. E aterraram bastante esse canteiro. Onde eu vou plantar mais algumas mudas de rosa. Já tem umas e eu vou plantar outras. Esse canteiro está ficando muito bonito. E eu vou deixar ele cada vez mais bonito. Também essas da parede. No pé da parede. São todas mudas que eu fiz. Deste ano. Todas adquiridas neste ano. E eu passei agora todas para esses vasos grandes. E algumas estão floridas. E outras estão pegando. Tem umas que eu comprei a mudinha e umas que eu fiz. Olha essa lamanda como está. Ficando bonita. Aqui debaixo dela eu plantei cana. Umas covas de cana. E aqui tem uma mudinha de primavera. Branca. Olha só. O rapaz está limpando. Aí para dentro. E essas rosas aqui. Essa roseira eu vivo tirando. E ela volta as rosas novamente. De repente cria os galhos novos. E já solta novas rosas. Está maravilhosa. Olha o rapaz aí dentro. Limpando. E aqui. As minhas flor de ceras. Estão soltando muitas flores. Aqui vive cheio de. De marimbondo. Abelha. E borboleta. Beija flores. Todos os animais vêm. Para perto dessas flores. Elas são muito perfumadas. Deve ser docinha também. Que os bichinhos ficam tudo em cima. Então. Essa parte aqui. São das rosas aqui. Da parte que o menino está limpando. Não está como eu queria. Mas estão soltando as flores. Todas estão com flores. Estão muito bonitas. As rosas vermelhas. Ainda não terminamos. Mas. Mas. Amanhã. Nós vamos. Colocar. Esterco. Na raiz. De algumas. Tem um pouco de esterco. E eu vou. Estercar algumas. Está muito linda. Essa parte aqui. Mesmo. Nesse tempo seco. Hoje o dia está tão quente. Muito quente. É o. Primeiro dia. Bem quente. Desse ano. Mas. É assim mesmo. Vai dar tudo certo. Depois que terminar. Eu abro aqui um. Ou as pessoas. Deixo molhar bastante. Né. Vai ficar tudo legal. Aqui mais. Flor de cera. Tem bastante. Onde tem. Um pé de flor de cera. Tem uma. Tem flores. Está ficando toda florida. E ainda tem um mudinho. Para espalhar no jardim. E aqui. É o meu. Jasmine. Meu jasmin manga. Né. Que está. Com esse cacho lindo. E aqui. Eu vou encerrar. Esse vídeo. Com essa imagem. Maravilhosa. Desejando a todos vocês. Muita paz. Saúde. Que vocês. Curtam. Compartilhe.